Ha 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 ha, por aí você não esperava né? de de, de 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 deal né! é certo, é certo, é certo, é certo, é certo, é certo, assaltante, assaltante, assaltante... cribing cornal Tá traficando xereca, né vagabundo? Pede, 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 pede Bola com cidadade na carente Pede, pede, pede Bola com cidadade na carente 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 Os cria vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Muito louco de balão Muito louco de balão Muito louco de balão Cidadade na carente Muito louco de balão Muito louco de balão Muito louco de balão Haha, por essa vocês não esperava, né? De aurene É certo 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 Pede, pede, pede Bola com cidadade na carente Pede, Cidadade na carente Para cidadade na carente Pede, pede, pede Bora com cidadade na carente Os cria vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança Muito louco de balão